Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera E dessa vez essa coisa linda, nostálgica, épica, lendário Sim, lendário, galera, lendário é uma coisa que define esse jogo The Legend of Zelda The Wind Waker, galera Essa maravilha, uma das sete maravilhas do mundo Cara, eu queria muito, galera, muito Fazer uma série épicamente épica aqui no canal E pra isso eu conto com a ajuda de vocês, galera Deixem aquele like logo aqui no início Vamos inundar o vídeo de like, galera Que é muito importante Em 2013 eu trouxe The Legend of Zelda The Wind Waker aqui no canal Porém o jogo crashou no meio da série e eu perdi tudo E eu não tive a disposição pra voltar de onde eu tava Mas dessa vez, galera, em 2016 eu quero fazer uma série do início ao fim Com esse jogo maravilhoso e conto com a ajuda de vocês, galera Por favor, deem like que eu quero trazer todos os dias Vídeo de The Legend of Zelda The Wind Waker Vamos começar aqui, galera, escrevendo o nome do nosso herói Toda vez que se referirem a nós Vai aparecer esse nome que tá aqui, galera Que vai ser Venom Preste muita atenção nessa história que vai vir agora, galera Não pulem e assistam essa história Que eu vou ler pra vocês também Pra gente ter aquela interação maior Pra vocês entenderem a nostalgia do jogo Você precisa escutar a história Entre as lendas que nos chegaram De um passado remoto A uma que diz Por favor, não pulem isso, galera Há muito tempo atrás Existiu um reino Que ocultava o poder dourado dos deuses Esse poder dourado, galera Estão se referindo a Triforce Era um lugar formoso de bosques verdes E enormes montanhas Onde reinava a paz Era um lugar lindo de se morar Mas um dia Foi presa da ambição de um vilão Que lhe arrebatou o poder dourado Foi o Ganandorf esse vilão Ele chegou e roubou a Triforce O reino caiu nas trevas A Triforce é composto por três triângulos E uma da força Uma da sabedoria E eu não esqueci E quando o povo havia perdido Todas as esperanças Eis que surge o Venextreme Pra ajudar eles De repente Surgiu um jovem Vestido de roupas verdes É o Link, galera E derrotou o Ganandorf Foi o Ganandorf que apareceu ali Com sua misteriosa espada O jovem enterrou o vilão E devolveu a luz ao reino E seguiram próspero pra sempre, galera Ó Como vinha de outra era O povo lhe chamou de Herói do Tempo Por quê? Porque existia o Templo of Time, galera Na Ocarina of Time Que era o Templo do Tempo E ele viajava de tempos em tempos Muitos anos depois Quando a história do jovem Tinha se tornado uma lenda Passou tanto tempo Que a pessoa começou a desacreditar Que isso mesmo existiu Se transformou uma lenda Voltaram a soprar no reino Os ventos da tragédia O Ganandorf Ele conseguiu voltar, galera O vilão que o herói tinha enterrado Ó Vai voltar e vai levar o caos De novo Pra todo mundo Pra todo o reino, mano O Ganandorf Ele é um cara mau Ressurgiu Ressurgiu das profundezas Da terra Ele tava O herói Mundo ele pro inferno Ele voltou Como o demônio Ganon O povo achava Que o herói do tempo Voltaria para salvá-los Mas ele não voltou Por quê? Porque ele volta de tempo Em tempo, galera Mas o herói Não apareceu Quando uma criança Atinge 11 anos Ou 13 anos O pessoal coloca Uma roupa verde nele Pra ver se ele vai ser Esse herói O povo indefeso Diante do enorme poder Só poderia Rezar Se você tem 11 ou 13 anos Você pode ser o herói Da nossa saga, galera E entregar o seu destino Aos deuses Ou seja Eles colocavam No dia do aniversário Eles entregavam Uma roupa verde pra ele E pra ele passar Esse dia todo 24 horas Com essa roupa Caso acontecesse Ele poderia O que aconteceu no reino Ninguém sabe Caso alguma coisa acontecesse Ele poderia ser Esse herói Lendário Que eles tanto dizem aí Ainda que não haja recordação A lenda ainda respira Esses ventos O povo ainda acredita Nessa lenda, galera Ainda tem fé Que um dia Ele volte pra ajudar Numa ele remota Ó o que eu disse Quando os filhos Chegam a uma certa idade Eles são vestidos Com roupas verdes É, a roupa verde E o gorrinho verde Do Link Que no nosso caso Aqui vai ser o Venom, galera Para que se tornem Homens valentes Como o herói da lenda Cara, isso é uma história Muito bacana E é muito boa De se entender É uma coisa maravilhosa Mesmo, cara Aquele cujo coração Vestia o vento verde E cuja espada Era um redemoinho Que se dissipava As trevas Bom, nós vamos começar Aqui o jogo, galera Essa ilha aqui A gente vive É a ilha Initia Sim, eu conheço o jogo Eu sou fã de Zelda, cara Eu sei tudo Sobre isso aí Ilha Initia E aquela ali Essa casinha do final É isso aí A casa que a gente mora Essa aqui, galera É a nossa irmã A April Venom Ela tá procurando Por a gente, galera E a gente tá fazendo o quê? A gente tá tirando Um cochilo Porque a gente é preguiçoso, mano Galera, por favor Deem like nisso É muito importante Venom Olha Olha a luneta dela Com as gaivotas Desenhadas na luneta Ela ama É o objeto Que a April mais gosta Tá aqui o Venom Deitadinho, cara Apreciando o sol Mentira Ele não tá apreciando nada Ele tá dormindo Venom Eu vou acordar Com cara de bobo Quer ver? Meia bobada Hã? Hã? Alguém me chamando? Alguém me chamando? Reparem as expressões Desse gráfico, galera Esse gráfico é assim mesmo Pra eles focarem Na expressão dos caras Essas expressões São muito bonitinhas Sabia que estaria aqui A nossa irmãzinha É muito amável, galera Muito amável mesmo É que eu também gosto De olhar o mar daqui de cima Eu também gosto E sabe que dia é hoje? Eu com cara de bobo Venom Ainda tá dormindo Seu maldito Esqueceste? A gente esqueceu Será? É seu aniversário Hã? Hã? Ah, moleque A vovó tá esperando em casa Desde cedo A gente aqui dormindo Igual um cocodilo, galera Ainda bem que vim te procurar Vamos vendo Vai falar com a vovó Entendeu? Beleza aí Fica aqui de boa então Que eu vou lá falar Com a nossa vozinha Deixa eu ver Eu e minha irmãzinha Como que a gente fica Não Ó Ele é muito amigo Da irmãzinha dele A irmãzinha dele É muito boazinha São bem parecidos, galera São bem parecidos, ó É muito maneiro, velho Esse jogo é muito lindo Eu espero que vocês curtam muito, galera Vamos descer aqui as escadinhas E vamos lá falar com a nossa vozinha Passando pela ilha toda Eu posso pular aqui da escada Porém vamos pular quando for seguro Aqui, ó Beleza, pra gente não tomar dano Vamos indo por ali e eu vou contando um pouquinho Sobre o que a gente vai encontrar por aqui, galera Que nem essa plaquinha aqui, vai nos dizer Onde fica o Bosque das Fadas Olha Mirante pra esquerda Bosque das Fadas para direita, galera E aqui embaixo já tem uma coisa que a gente vai poder pegar pra gente Eu sei tudo, velho Vamos pegar essa rupa aqui pra gente Nossa primeira rupa do jogo E aqui tem um porquinho gordinho Que nós não vamos pegar ele por agora, mas futuramente Nós vamos pegá-lo Esse carinha que tá cortando a grama Ele reclama que a grama dele ele corta de tarde E antes do galo cantar Ela já cresceu, cara Feliz aniversário Como você tá grande, como o tempo passa Ele tá dizendo que depois que a gente tiver uma espada, galera A gente pode vir aqui e cortar essa graminha pra ele Que com certeza vamos encontrar coisas boas escondidas nela Geralmente tem rupias Que nem aquelas rupias que estão ali Nós vamos pegar E esse molequinho aqui, ó Ele tá doido pra pular lá Mas ele é muito pequenininho E não consegue pular, ó Ah, Venom Olha É verdade que correndo sem medo Pode chegar no alto daquela rocha? Sim, maninho É verdade Se liga aqui no tio Veno, ó Se liga, ó No alto daquela rocha eu não consigo chegar, né Mas aqui eu consigo A gente precisa de um... De um... Vocês vão ver no... Se quiserem em continuação Vocês vão ver do que a gente precisa Pra chegar ali Deixa eu pegar essa rupia aqui azul Que vale 5 E já temos 16 rupias A rupia é o dinheiro do jogo, galera Esse cara aqui vai nos dar dica De como pegar um porquinho E a mulher dele quer muito um porquinho Ó Você viu um porco selvagem? É um porco preto, galera Ele estava aqui Era preto Não viu por aí? Minha mulher colocou na cabeça Que quer um animalzinho, entende? A propósito, Venom Os porcos são animais muito rude Se quiser pegar um, abaixe-se E se arraste devagar Bem devagar Ou então pode jogar comida também Pra distraí-lo A comida quem vende, galera É o Terry Naquela tenda ali do Terry Ele é um mercador viajante Um cacheiro viajante Vamos falar com esse velhinho aqui Que ele é irmão do Orca, galera Venom Fique onde está E segure ele para falar comigo Ele é irmão do Orca O Orca Que é o irmão dele É o último espadachim Que está Olha ele o porquinho preto É o único espadachim Que está aqui na nossa ilha, galera Bom, você é um rapaz esperto Isso se chama fixar o alvo Ele está nos dando aqui Um tutorial de como se fixa O alvo E o irmão dele, cara Pra mim Vai ser o nosso melhor amigo Que vai nos ensinar Táticas de samurai, galera Esse aqui é um grande amigo meu É o puto ranhoso Ali Ele é o puto ranhoso, galera Eu gosto de chamar ele de puto ranhoso Porque puto em Portugal É criança E ranho Ranho é aquela meleca Que fica escorrendo o nariz Quando está gripado, sabe? Não é aquela meleca Aquele ligruzinho que fica escorrendo o nariz Chama ranho Então, esse menino aqui Ele é um puto ranhoso Ah Ele é meu fã Ele é meu fã Vem cá, puto ranhoso Oi, oi Sua avó está chamando E a minha também E dá uma fungada Com a melequinha escorrendo Beleza A gente já vai falar com a nossa mãe Fica aí, porque Não vai pra muito longe, não Porque agora eu quero ganhar um dinheirinho Nas tuas costas Porque eu gosto Oi, senhora Tudo bom? Hoje é seu aniversário Não é, Venom? Parabéns Obrigado, senhora Hoje é um dia de festas Enfim Terminei o curral Ela construiu um curralzinho aqui, galera Penso em ter algum animal, sabe? Os meninos ficariam muito contentes Que animal me recomenda? Se encontrar algum Traga até mim, tá bom? Darei algumas rúpeas Não vamos dizer nada a tua avó Ok? Ok A vovó ia falar pra eu te dar o animal de graça Mas eu vou cobrar mesmo Porque eu gosto de rúpea Ha, ha, ha Aqui, galera Esse porquinho aqui Vamos baixar Chegar perto dele Peguei Peguei o porquinho Ha, ha, ha Agora eu sou um criador de porco Mentira Eu não sou um criador de porco Mas sou um pegador de porco Vamos trazer aqui pra senhora E ela vai nos dar algumas rúpes em troca Se encontrar algum animal Ok, eu já trouxe Aquele aqui, ó Não me diga que foi procurar esse porquinho especialmente pra mim Eu fui Obrigado Você é um amor Que nada Passa a rúpea pra cá Faz tempo que queria ter um Ter um Os meninos ficarão loucos quando virem Pegue, Venom Você merece Obrigado Nosso primeiro pagamento, galera Uma rúpea vermelha Que vale 20 rúpeas Tivemos muita sorte mesmo Esse porquinho é lindo Queria ter muitos com ele Não se preocupe que mais pra frente Eu trago mais porquinho Pra senhora em troca de rúpea Porque dá muito trabalho pegar esse porco Dá muito trabalho Lá no bosque das fadas, galera A gente não consegue ir lá ainda Porque ele está fechado com essas plantinhas aqui, ó Que nem eu não consigo pegar aquela rúpea A gente precisa de uma espada Pra cortar essas rúpeas Essas arvorezinhas que estão aqui Vou quebrar aqui mais um baldezinho Beleza E agora já estamos com 38 rúpeas Eu vou conversar com a minha avó Vamos conversar com a nossa vózinha Que a nossa vózinha é muito boazinha Vocês vão ver, galera Que velhinha simpática e boazinha Vocês vão se apaixonar por ela E ela com certeza vai estar cozinhando uma sopinha pra gente Uma sopa pra nós Eu espero que seja sopa de pedra O pessoal de Portugal sabe o que é uma sopa de pedra É uma sopa muito deliciosa E eles dentro da panela Colocam uma pedra E, cara, dá um sabor excepcional Sopa de pedra A gente mora nessa casinha humilde Onde as nossas camas ficam em frente aqui É bom pra esquentar a gente, ó A cama ali, a fogueira Ela aquece os nossos corpos E os nossos corações já estão quentes Bom, nossa vózinha, galera Ela está aqui em cima Olha que vózinha linda que nós temos Vamos conversar com ela agora Tratem muito bem as suas vós, galera Muito, muito bem Sua mãe também E seus pais também E seus irmãos também gostam muito de vocês Estava esperando Pegue Ah, essa roupinha Ponha isso Ela está mandando a gente Olha a carinha dela que simpática Nossa, filho O tempo voa Não acredito que já está na idade de colocar esta roupa Ha-ha Você obteve as roupas do herói Parece que irá passar calor Sim, galera Nós vamos passar calor Por quê? Porque a roupa é de manga comprida E tem um capucho ainda Que a gente tem que usar ele Mas é só por um dia, né, vó? Não faça essa cara E prove já Menino malvado Você tem a mesma idade do herói da lenda E já vamos festejá-lo Pelo menos Aguenta um dia, meu filho Tá, bom A senhora pediu assim Eu faço então Antigamente Quando o menino chegava à sua idade Ele era considerado um homem feito E ensinavam a manejar a espada Para lutar contra o mal Mas agora são outros tempos Mas o mal está aqui, vó O mal está aqui Nesta ilha O único que segue praticando a arte da luta É o velho orca Da casa à frente A gente tem um escudo Daquela época veio o costume De colocar o escudo como este Em cada casa Roupa desconfortável, vózinho Compreende? Tá bem, eu compreendo, vó Eu compreendo Que maravilha, Veno Esta noite toda a ilha irá festejar Seu aniversário Tenho que trabalhar Vou preparar sua sopa favorita Faz uma sopa de pedra então, vó É de lamber os beiços Agora vai buscar sua irmã aí Pra cá Beleza, galera Já estamos vestidos como o herói Vamos buscar nossa irmãzinha Olha, tem muitos quadros aqui Olha lá Eu, vovó Minha irmã Vozinha aqui embaixo Muito bom, muito bom Vamos buscar a April Aquela maldita Eu estou falando April Porque é a primeira vez Que eu joguei o jogo Joguei em inglês, galera E eu não consigo chamar ela de Abril Eu não consigo chamar Minha irmãzinha de Abril Eu chamo de April Que é mais bonito até, né? É mais interessante Caraca, que coisa nostálgica Galera Se você está assistindo esse vídeo E não deu like até agora Por favor, dê Que você não vai se arrepender Sério Dê o seu like agora Que você não vai se arrepender mesmo Eu garanto, mano Esse jogo é maravilhoso Temos aqui a nossa cartinha de correio Quem traz é um pássaro Mas de momento a gente não tem Nenhuma carta pra receber Vocês viram que tem ele um porquinho pretinho? Ele estava aqui Agora há pouco Ali Mas a gente não consegue pegar ele Tem que jogar uma sementinha no chão Pra ele se distrair, eu acho Ou então a sementinha faz Com que ele cave, né? E Com que ele cave E Buste coisas boas do chão E aí, puto ranhoso Tu é meu fã? Como vai você? Ei, ei Essa roupa não te dá calor? Dá muita, velho Eu estou sufocado Mas eu tenho que passar o dia de hoje com ela Porque é meu aniversário Bom, as gaivotas estão aqui, galera Então logo a minha irmã Também vai estar aqui Igual uma bonitinha Vamos lá conversar com a nossa irmã de novo Falar com ela pra ajudar a nossa avó Porque a nossa avó está precisando de ajuda Vocês estão achando esse joguinho Sem ação, galera? Esperem A ação vai começar E vai ter muita, muita ação por aqui E a história vai ficar cada vez melhor Vocês vão se prender cada vez mais na história, galera Olha a April aqui Vambora, April A avó está se chamando pra ajudar a fazer a sopa Hã? Venom? Essas roupas Foi a vó que me fez? Foi ela mesmo Nossa, ela é meio esquisita Mas ficou bem em você Como a April é agradável, galera Nossa irmãzinha, ela é muito agradável Fala tudo pra gente ficar feliz Ah! Antes que me esqueça Vou te emprestar por um dia Mas me devolve, tá bom? Feliz aniversário! Olha a April vai nos emprestar a luneta dela Você obteve uma luneta É um dos objetos mais preciosos da sua irmã Olha ali as gaivotas desenhadas Ela é muito boazinha, mano A carinha de feliz dela ali Caraca Ok, a gente tem que agora selecionar ela Gostou? Sim, sim, sim Amei, obrigado Obrigado É pra você, ok? Você é especial Hã? Maldito Venom, tente ver a nossa casa daqui Beleza, vamos colocar a luneta então E vamos tentar ver a nossa casinha aqui Eu vou colocá-la aqui no Y, galera Exatamente Agora vamos selecionar o Y Olha aquela pedra, aquele cabeçudo Opa, tem ali um correio Olha aquela pedra, aquele cabeçudo ali, galera Tem um mistério muito grande nessa pedra Muito grande Que a gente vai desvendar mais pra frente no jogo Caso vocês queiram a série Bom, ele tá mandando a gente olhar o cara do correio Será que ele vai ver nós? Nos viu? Eita Porém algo o assustou Hã? O que tá acontecendo? Hã? Olha pro céu O que que tem no céu? Meleu! Uma águia gigante, galera O Ketzel E tá levando uma menina no pé Ele sequestrou essa menina E tá tentando levar para o seu mestre Ganondorf Porém Tem ali os piratas que tão tacando Pedras nela com a catapulta Olha E a águia tá desviando Igual um cocodilha Nossa, ela tem um chapéu, mano Um elmo na cabeça É uma águia gigante, gigante, gigante Os piratas sempre tacando pedra em cima dela Pra... Cara, mas eles são malucos Se acertar a menina que tá no pé dela Eles não tem muito juízo não, mano Ih... Acertou Acertou Caraca, a menina tá caindo em queda livre Ele vai cair Na floresta das fadas No bosque das fadas, galera Temos que ajudar Temos que ir lá no bosque das fadas ajudar Venom! Viu isso? Ela caiu no bosque Tem que ajudá-la Tem que ajudá-la, Venom Mas não pode ir assim sem levar nada Ok, April Eu não posso realmente ir assim sem levar nada, galera Eu preciso aprender a arte da espada Lá com o tio Orca É, vamos chamar ele de tio Orca Ele é bem velhinho Ele poderia casar com a nossa avó Ele é bem velhinho mesmo E o Orca, ele vai nos ensinar A arte da espada Como manejar uma espada Como ser um guerreiro digno E eu acho que o escudo, galera Tá lá na nossa casinha Que a nossa avó mostrou E no próximo, tipo No próximo episódio Vamos fazer assim, galera Se vocês curtirem Deem like Que no próximo episódio Vai começar A verdadeira aventura Aqui no Telegenda of Zelda Teu índio Waker, galera Eu espero que esse vídeo Bata muitos, muitos, muitos likes Porque eu realmente Quero trazer essa série Dê like Compartilha no Facebook Compartilha no Twitter Compartilha no Instagram Coloca nos grupos Da sua família Dos seus amigos Da escola Fala, galera Assiste essa nova série Do Venom Que vai ser a melhor série Do YouTube Beleza, então, galera Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui Se vocês quiserem No próximo vídeo Nós vamos pegar a espada E vamos no Bosque da Fada Recuperar aquela garotinha Que caiu lá em cima E aquela garotinha É um dos personagens Principal da série Atenção nisso Pessoal, muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau